Música Bem vindos a mais um Chapado Presto Hoje é mais um daqueles especiais guerras secretas Dessa vez eu vou falar sobre X-Men 2 Que é da Dinastia M E Como vocês podem ver, demorou um pouquinho Mas eu dependo da Dá boa vontade da Panini me mandar As revistas que eu assinei Então provavelmente sempre vão Os vídeos vão demorar Demorar a ser lançados Essa revista por exemplo é de É de agosto e só chegou agora No início de setembro Mas enfim Vamos Eu vou fazer o mais rápido possível Assim que elas chegarem Nesse meio tempo assim Antes de começar a falar sobre a revista Eu descobri um aplicativo Que tem para iOS e para Android Que chama Amino Comics Amino Comics em português Ele reúne diversos fóruns de discussão Tanto sobre quadrinhos Quanto sobre cinema Séries Essa cultura nerd em geral É um aplicativo bem bacana Que agrega diversos fóruns de discussão Aqui são chats públicos Que você pode Você pode participar Outros sites E pessoas Qualquer pessoa pode abrir um site de discussão E o Tapioca Mecânica vai começar a explorar Esses Esse Aplicativo Acho que vale a pena Agora todo mundo tem internet No No celular Se você está esperando No ponto de ônibus Dá uma Olhadinha e Comenta nos Nos posts Nas discussões sobre Quadrinhos e cinema Bem enfim Vamos falar sobre a revista Para não deixar o vídeo tão grande Como sempre A Dinastia M Vai obedecer aquela ideia Que eu falei no vídeo anterior Ela A gente não está revisitando Esse universo paralelo Que foi criado nos anos Nos anos 2000 É uma Embora a gente reconhece Alguns personagens Alguns Eventos Ele só é um pálido reflexo Daquele Daquela minissérie Naquela minissérie Daquele período retratado Vários Vários eventos Eles se desenvolveram De forma diferente Então a gente tem Uma Dinastia M Ponto 2 Como será Em todas as As edições Então já A gente já parte de um De um ponto mais Mais baixo Com não tanto ânimo Ao saber disso Mas também Sabendo dessa Desse detalhe A gente não vai Evita um pouco Da gente criticar Fazendo comparações Com o outro Com o universo original Do qual ele foi Ele se inspirou As comparações São inevitáveis Claro Mas a gente vai com menos Com menos raiva Nessa nova Nessa nova Nessa nova produção Bem É menor que a edição anterior Que eu falei Da Era do Apocalipse Tem só quatro edições Reuni quatro Quatro edições Fasciculares Do Americanas E Acaba caindo Num problema semelhante Porque Embora sejam quatro Se resolvem Menos de 80 páginas A gente teve vários Dois autores diferentes E dois desenhistas Que não tem o traço igual Os roteiros Ele começa As duas primeiras edições Com o Denis Hopliss Que fez Avengers Arena Ele também está Na Spider Woman A mais recente Que saiu Na Aranha Verso número 4 E A partir da edição 3 Ele divide o roteiro Com Colembum Que Não é um grande Autor de quadrinhos Ele tem Ele trabalha Tanto na Marvel Na DC Tem algumas Publicações Em editoras menores Anteriormente Mas o grande Trabalho dele É em Deadpool E Fear It Self Então Só por isso Já dá pra Entender Quem é o personagem Quem é Esse autor Os desenhos Ele começa Com o Marco Fila Esse traço Que eu mostrei E depois Na edição Nas duas Últimas edições Você já percebe Um traço Um pouco mais Diferente Que Que é do Hário Anindito Eu não conheço Esse Desenhista Os dois Eles tentam Emular O traço Do Oliver Korpel Que fez a dinastia M Nos anos 2000 Mas os dois Falham Miseravelmente Cada um Com um problema Diferente O primeiro Ele é muito mais Não sei Eles tentam Trabalhar Com Com Ranchuras Deixam O desenho Mais Às vezes Mais austro Mas o traço Sai muito Muito caricato A tentativa De Realismo De tentar Passar realismo No Traço Não é Não fica Legal Essa Desse Marco Fila Por exemplo E aqui Do Hário Só pra vocês Terem Um pouco De noção O desenho Ainda Do Hário Eu acho Um pouquinho Melhor Mas Ele incomoda Em alguns Momentos De Na construção Do rosto Dos personagens Enfim Uma diferença Também Desse volume Pro Da Era Do Apocalipse É que Nesse primeiro Desde a primeira Edição A gente Sabe Que a gente Está Num Pedaço De terra Que pertence Ao mundo Maior Que é dominado Pelo destino No Era Do Apocalipse Não ficava Isso muito Claro A gente Só ia saber Disso Nas últimas Páginas Como se Tivessem falado Para os autores Para o autor No final Da revista Bem O plot O plot principal Ele vai Ele começa Com a resistência Humana Existe Esse mundo Da era Da Dinastia M Os mutantes Eles são Eles são A principal raça Do Do planeta Terra No caso De Genosha Que é só um pedacinho Desse planeta Eles dominam Quem É o O rei Nesse Nesse local É o Magneto E a família E a família dele Ainda temos Um Algumas páginas Mostrando mais ou menos Que o mundo Ele era O Magneto Ele domina O Esse Planeta Terra Para fazer Dinastia M Alguns momentos Depois do surgimento Dos Dos mutantes Nos primeiros números De X-Men Da série dos anos 60 Tem Até algumas Imagens Que remetem Aquele Aquele momento E a partir de então Os humanos Eles são Perseguidos São presos Quem se Revolta Contra os mutantes Muito provavelmente Vai ser morto Em paralelo com isso A gente tem O Pietro Que é um dos O Mercúrio Ele está Mais mimado Do que o normal E ele O Magneto O Eric Ele pede Para o Pietro Conversar com o Namor Acontece que o Pietro Ele tem Tem outros planos Tem planos Tem planos próprios Está na moda Golpe Agora E ele planeja Um golpe Que vai se Concretizar Logo na primeira No final da primeira Edição Então não é Muito spoiler Porque as três edições Seguintes Que vão Vão dar O teor da história Onde o Magneto Depois de sofrer um atentado De alguns humanos O que sobrou dos Vingadores Que é composto pelo Gavião Arqueiro Pela Misty E pela Gata Negra Que se juntam Com a Death Locked Que é aquela Ela participava Ela participava Dessa série Do Do Dennis Hopeless O Avengers Arena Que é uma É uma Death Locked Adolescente Bem Eles se juntam Acabam fazendo um atentado Terrorista Contra O Magneto Tentando matar O Magneto Ao mesmo momento O Pietro Coincidentemente O Pietro E o E o Namoro Invadem O Palácio Tomam o Palácio E no meio Da zona toda Acham que o Magneto Está morto Na verdade Ele consegue fugir E no fim Ele tem que se aliar Com os Principais inimigos Até o momento Que eram esses Resquícios de Vingadores Esses humanos Sem poder Aos olhos do Magneto Essa raça inferior Aos olhos do Magneto Bem E aí a história se desenvolve A gente tem Alguns momentos Que parecem de redenção Você tem uma certa discussão Do que Pelo menos O Magneto Refletindo o seu papel Enquanto mutante Enquanto Humano Que ele perde os poderes Nessa primeira Nessa primeira edição A história Ela progrede De uma forma Interessante Mas assim como A Era do Apocalipse Nem tanto Mas de forma parecida Ela tem uma última página As duas últimas páginas Bem bestas Sabe Mostrando que o Magneto Acho que não vou contar spoiler Mas saiba que o Magneto Ele é Ele simplesmente está com tédio Leiam a história Vão atrás Nem que Entre numa livraria E Dê uma folhada Só pra ver Como que Como que isso acontece A revista Ainda vai incluir Uma historinha De dez páginas Uma historinha backup Que saiu na Secret War Journal Número 5 O roteiro do Aaron Alexovich E os desenhos Do Diogo Saito Ela se passa A principal A maioria das páginas Ela se passa Entre o universo Um outro universo Que ainda vai ser explorado Numa edição especial De X-Men Que é X-Men 92 Que é baseado No desenho Dos X-Men De 1992 E no mundo E no mundo central Lá na Na terra central Do destino O que a gente Acompanha É uma Destino Bofêmia Que tenta fazer Propaganda e marketing De como o destino Ele domina tudo E está certo De ele dominar tudo Mas Como eu disse Ela é uma história backup Existem histórias Acessórias Assim Que são boas Mas essa é bem Bobinha também Ela tem uma proposta De alívio cômico Mas ela é forçada Forçada demais E não 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 atinge O O que ela pretende Legal que ela tenha sido publicada Eu acho Bom que publique tudo O maior O maior número de edições Possíveis Que a Panini Consiga publicar Mas se fosse Para escolher Tivesse que escolher Para tirar alguma Essa é uma daquelas Que poderia ser limada Que não ia fazer falta nenhuma Bem No saldo geral A gente tem uma edição Um pouco melhor Que a Era do Apocalipse Mas ainda assim Uma nota 5 em 10 É bem otimista Então Quem sabe na próxima Temos ainda várias E várias edições Para ler e comentar Comente aqui embaixo Fale O que você está esperando Dessa saga Guerra Secretas Eu estou Bem desanimado Com essas duas primeiras Spin-offs Que eu já li Falam que a saga principal Ela é boa Ela empolga Ela traz coisas Muito interessantes Mas Ao invés de ler Mês a mês Como eu disse no primeiro vídeo Eu vou compilar todas Como se eu lêsse Um grande encadernado De uma história só Então vou esperar chegar Mais pra frente Eu recebi os dois primeiros números Até agora Talvez Se eu chegar no meio da saga Eu leio Quatro primeiras Depois as outras E eu faço em dois vídeos Pelo menos pra mim animal Porque pra ficar Só nessas Nesses spin-offs Não está Não está animando muito Então é isso Curta o canal Compartilhe Dê um joinha Assine também O Chapéu do Presto Eu sempre trago De 15 em 15 dias Eu trago vídeos Sobre quadrinhos Séries Filmes Literatura Comentando Fazendo comentários Fazendo alguns apanhados históricos E tal E eu quero conversar Comentem aqui embaixo Pra gente discutir E também acompanha Tapioca Mecânica Ele É um site onde eu escrevo Bastante Outros amigos meus Também escrevem Resenhas de filmes Séries A gente faz Comenta vários Várias coisas da cultura pop E Bem É isso Obrigado pelo vídeo Obrigado por assistirem E bons quadrinhos